Por R$200, cara, eu tô pagando pra ver e realmente, meus amigos, eu tô pagando pra ver. Exatamente como anunciou no Mercado Livre e eu comprei, cara. Meu, será que só eu vi isso aqui? Eu paguei pra ver. Cara, normalmente, você vê uma multimídia de um minicúper anunciado por R$3.000, R$4.000, até uma semi-nova aí, uma usadinha, por R$3.000, lá fora, R$150. R$3.000 e foi exatamente esse o valor, esse era o anúncio no Mercado Livre. Eu falei assim, não pode ser, eu vou pagar pra ver. Porque se eu perder R$200,00, é uma grande coisa, R$200,00 não faz diferença nenhuma. Mas assim, mas eu vou pagar pra ver, cara. Chegou essa caixa em três dias na minha casa. Olha isso aqui, cara. Segundo o anúncio, tem uma multimídia, você tá vendo aí, tem uma multimídia de minicúper, não sei o quê, blá, 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 cara. E chegou assim, ó, todo embalado. Eu abri só a primeira vez, eu falei assim, eu não vou abrir tudo, porque eu quero mostrar pra vocês exatamente o que vai ter nessa caixa. E se realmente vai ter, cara. Piorão, vou colocar até as loucuras aqui na caixa, até mesmo. Ó, foi exatamente o anunciado pelo cara. O meu minicúper, ele tem, é o original. Esse aqui já é do mais novo, só que ele é touch, entendeu? Pô, eu achei legal por R$200,00, mano. Meu, tá muito estranho esse negócio aqui, ó. A primeira parte tá aqui. Cara, primeira parte. Só que tem a disqueteira, então os cabos estão aqui também, ó. Até aí tudo bem, tá tranquilinho. Tá aqui a primeira parte. E tem a segunda, cara. Esse aqui ele colocou em duas caixas, tá vendo? E colocou em uma só. Peraí, R$200,00? R$200,00? Eu não vou nem devolver, mano. R$200,00 fica aqui pra mim. Não faz, cara. Ó lá. Vamos ver aqui, ó. Cara, R$200,00. Olha, tem duas situações. Pode, gente. Podia ter vindo tijolo. E poderia, mano, ser uma tranqueira. Eu nem sei se funciona isso aqui. Mas por R$200,00, eu falo assim, eu vou pagar pra ver, tá? R$200,00. Ah, você brincou. Mano, olha isso. Mano, eu não tô... Na boa, eu ainda não tô acreditando. E, gente, na boa, eu olhei em todos os sites de compra, cara. Falei assim, vou comprar uma multimídia. Legal, cara. E eu ia pagar, cara, três contas. Eu ia até importar ela, cara. Eu achei no eBay, em Washington. Beleza, tem gente indo pra lá. A professora, às vezes, traz pra mim na mala. Tranquilo. Mas quando eu vi isso, gente, R$200,00 e poucos reais, cara. Falei, eu tenho que pagar pra ver. R$200,00, cara. Não ia ser nenhum sacrifício. Meu, na boa, eu nunca recebi um negócio assim pelo correio, cara. Nossa, minha mulher vai me matar. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Ah, eu acho que isso aqui é de esqueteira. É, só pode ser de esqueteira. Acho que o filho da mãe me cortei, parabéns, otário. Cara, olha isso, mano. Caraca, velho. Oh, meu Deus do céu. Eu tô feliz agora, cara. Porque eu não sei se isso vai funcionar. Eu falei, Cibói, eu paguei pra ver. E a gente, se funcionar, a gente vai adaptar. Eu não quero nem saber, cara. Como eu vou ficar com esse carro mesmo, por enquanto? Eu falei, eu não quero nem saber, velho. Será que veio do céu, cara? Disqueteira. Meu, você pode pesquisar. Só disqueteira, cara. Que, meu, a original dele não é essa, tá? A original é outra. É o mais simples. Mas isso aqui eu vou adaptar no carro. Ah, eu vou, cara. Com certeza. Então tem a disqueteira, ó, até agora. A disqueteira e a parte que vai no painel. E a disqueteira aqui embaixo. E tem mais um... E tem mais uma caixa, cara. E essa caixa... Eu não sei o que é. Olha isso. Olha o que veio nesse carro. Quer dizer, nessas caixas aqui. Olha isso. Cara... Mano do céu. Olha. Veio o sinal da TV. Todos os cabos. Ó. Todos os cabos. A antena. A antena do rádio, né? Que é um... Que é um DVD. Isso aqui é um DVD. Tudo, cara. Ó. Isso aqui que vai no painel, tá vendo? De sensor. Cabo. E mais... Cabo. Tudo no carro. Quando eu comprei, eu perguntei pro vendedor. É original? Funciona mesmo? Ele falou assim, não sei. Porque o antigo dono... Olha isso, a história. O antigo dono tirou isso aqui. Que tinha um Mini Cooper igual. O que eu tenho agora. Ele tinha um Mini Cooper igual. Tirou pra vender pro original. E deixou isso lá. E foi embora viajar. E saiu do país. Agora, a única coisa que falta é... Será que funciona? Fala, boy. E aí? Aí você gostou, hein? 200 reais. A questão é... Será que vai funcionar, mano? Vamos tentar. Vamos ver se já já... Aí, ó. Já vou fazer toda a ligação ali. Será que tem pedra dentro? Ele é lacrado, né? Então, pessoal, coloca... Esse aqui é do 2014, eu acho. Esse aqui é de 2011. Acho que dá pra adaptar, não dá? Ah, vamos ver agora, filho. Ele tem a disqueteira também aqui, ó. Vou começar a mexer nisso aqui. E aqui tá cheio de fio, boy. Até que a câmera de ré é normal, os chicotes, todos, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá, né? Mas será que rola, mano? Nossa, essa questão... TV... Tem uma é de esqueteira e a outra é... Ó, essa aqui é a anteira da TV, né? Tudo chicote, né? Agora, boy, com a tua experiência, 200 reais. Não, é de graça. Não, alguma coisa tem, né? Não pode ser assim. Tomara que funcione, né, meu? Caraca... Aí você vendeu na loteria. Tem 4 conto um desse daí. 4 conto, meu, 4 conto. Não, e o pior, boy, eu ia comprar um por dois. Aí o cara descobriu que eu era do canal. Cobrou 4. Vai tá louco, velho? Eu acertei de graça, é o contrário. É. Ó lá, esse aqui é o original, tá vendo, gente? Ó, aí o boy vai tirar isso aqui. Aí você vende isso por mil com o cara agora. Que que é? Aí você vende isso por mil. Eu posso vende isso por mil. Compara aí, boy. Aqui. Aí é igual, né? Certo. Aqui. Ligaçãozinha ali. Esse aqui, galera, esse aqui é o que tava nele. É o original, tá vendo? Eu preferia deixar o original, mas cara, mas como o povo tá louco... Meu, imagina pagar 4 pau num desse? Nunca, velho. Sei lá, eu acho muito caro. E esse aqui é a estrutura dele, né? Olha como vai ficar. Já sai esse aqui fora, né? Já sai, já fica mais moderninho, né? É, porque esse aqui vai ter pelo menos o Bluetooth. Esse aqui não tem, esse aqui já tem o Bluetooth. Pelo menos, pra mim, já adianta bastante, né? Ó. Agora vou montar lá. Então essa já encaixou. Vai ficar... Ah, legal, né? Agora vou montar tudo. Legal, né? Faz a atuação. E aí só aqui, então, que a gente vai ter que adaptar, né? O DVD, porque... Vou montar tudo ele primeiro. Ah. E a gente dá pra ver se vai ficar tudo bonitinho. Aí se funcionar, a gente pagou R$200,00. Hã? Caraca. Vou montar tudo isso aqui. É. Deixa isso aqui tudo montado já. Beleza, boy. Então, ó. O próximo vídeo, a gente vai ver se... Pelo menos funciona, né, boys? Se funcionar, a gente vai ter que adaptar esse negócio aqui. E aí, a gente dá uma... Sei lá, vê o que tem que fazer aí. Porque, meu, por R$200,00, em vez de pagar R$4,00, R$5,00, não é? Nossa. Mano, a gente mete um chiclete aqui e já era, cara. Não. E eu vou ficar com o carro mesmo então, tá beleza. Boy, valeu. Falou. Então, o próximo vídeo, a gente vai mostrar se realmente vai funcionar esse sistema novo aqui, a multimídia no carro. E é isso aí, cara. Então, é só fuçar, ver se dá certo. Se deu certo, a gente vai precisar de uma grana. Isso. Vamos ligar a camadinha de fora. Uhum. Funcionou. A gente vê tudo no lugar. Ó, mas vai ficar legal esse carro, hein, boy? Caraca. Eu não vi o Jorge Andacone. Nem eu. É mecânico pior ainda, né? Então, galerinha, estão vendo? Então, é o seguinte, ó. Novo sistema. Ele é touch. Eu vou manter ele por enquanto, tá? E vamos ver se ele vai ligar. Por R$200, cara, eu tô pagando pra ver. E realmente, meus amigos, eu tô pagando pra ver. Se funcionar, cara, e serve de exemplo, então nem tudo que pede na internet, você vai atrás, entendeu? Não sei, cara. Vamos ver se vai funcionar ou não. Se ele funcionar, beleza. E vamos adaptar aqui. Se o boy não conseguir adaptar, eu compro esse suporte aqui e dou uma mudada, tá bom? Aliás, nem sei se dá pra mudar. Não sei. R$200, tô pagando pra ver. Beleza? Meus amigos, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, desce o meu no like. Tá curioso? Eu tô curioso. Tamo junto, cara. Até o próximo vídeo do Mini Cooper. Tchau.